Música Olha meus amigos, nós anunciamos no começo do programa essa matéria Seguranças de um clube nas proximidades do parque de exposições Espancam jovens violentamente, daí as imagens Câmeras de segurança flagraram a ação de covardia Segundo testemunhas, a brutalidade aconteceu no último dia da feira agropecuária O clube fica em frente ao parque de exposição Os jovens foram agredidos a socos, chutes, pontapés Um deles ficou desmaiado após a sessão de espancamentos Os agressores fugiram, tá aí, olha só Que violência, que violência brutal, cruel Olha, a vítima ficou desmaiada no chão Ficou estendida no chão Agora as pessoas se aproximam para prestar socorro Realmente uma agressão gratuita, banal Porque nada justifica se fazer violência dessa maneira Daí, eles não sabiam que estavam sendo gravados Pois é, usaram o anonimato para externar todo o seu sentimento de brutalidade Selvageria, crueldade, olha só Dois contra um, que covardia, que covardia Depois da vítima no chão, continua a sessão de espancamento Tá aí, olha só Isso aconteceu domingo à noite Ali, são seguranças de um clube que fica em frente ao parque de exposições Tá aí, a vítima já pedindo socorro, pedindo clemência Eles não se sensibilizam Depois vão embora, fogem Repete, coloca novamente no início, produção Mostra de novo aí, olha só Vem os dois trazendo a vítima, agredindo violentamente Aí derrubam a vítima e continua a sessão de agressões Olha só, que covardia, hein? Não precisa, não precisa disso Por mais que o sujeito merecesse ser retirado do local Não precisaria de tanta violência A vítima desmaiou Chegou a desmaiar Olha só, olha Olha A quantidade de golpes Aí vão embora, fogem Correndo e chegam os populares Para acudir esse rapaz que foi violentamente espancado Agora essas imagens precisam ser analisadas Claro, a polícia deve fazer isso Para tentar identificar esses agressores Tentar identificar esses agressores Olha Olha a sessão de espancamento Isso no meio da rua Sob os olhos atentos de várias testemunhas Pessoas viram isso aí Inclusive socorreram a vítima, não é? Tá aí, olha só As imagens que você acompanha com exclusividade aqui no Gazeta Alerta Olha aí, violência gratuita Sessão de espancamento No meio da rua, em via pública Isso aí é um posto de gasolina, né? Mas os seguranças são de uma casa de shows Um clube Uma casa de diversão Que tem ali nas proximidades do Parque de Exposições Tá aí, somente depois da sessão de espancamento Alguém chega para acudir um rapaz Que está totalmente desorientado Chegou a desmaiar com tanta violência Infelizmente são as cenas do cotidiano Que a gente costuma mostrar com frequência Aqui no Gazeta Alerta Infelizmente, né? A dura realidade Que o Gazeta Alerta Leva todos os dias aqui na TV Gazeta Olha, amanhã nós vamos mostrar o material completo Sobre esse caso Inclusive vamos tentar conversar com as vítimas Mais detalhes você também vai acompanhar No Gazeta em Manchete logo mais à noite O Gazeta Alerta 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 Alerta